Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Vocês pais vão entender. Vocês têm uma filha, uma adorável menininha que se espela em vocês e os adora de um modo que jamais teriam imaginado. Eu me lembro como sua mãozinha se encaixava dentro da minha, como adorava se sentar em meu colo e encostar sua cabeça no meu peito. Dizia que eu era o seu herói. Até que chegou o dia em que ela quis usar brincos e pediu para levá-la de carro até uma esquina antes do cinema. Em seguida começou a pintar os olhos e usar salto alto. A partir desse momento você fica em constante estado de pânico. Se preocupa com que ela saia com o rapaz errado. O tipo de rapaz que quer apenas uma coisa. E você sabe exatamente o que é essa coisa porque é a mesma coisa que você quis nessa idade. Uma aí ela envelhece um pouco e você para de se preocupar com o rapaz errado e passa a se preocupar com o rapaz certo. E esse é o maior medo de todos porque aí você a perde. E esse é o maior medo. E esse é o maior medo. Ela é esperta, divertida e... Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa. E um sorriso. Oh, chama a polícia aí porque essa morena acabou de roubar o meu coração. We need to complicate our time. It's short. This is... Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb and the shape of an L on her forehead. Mas ele é um magracinho Olá, fofinho Ele é tão grande, bonitão e grande Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial Sossegar o facho, ter um relacionamento Eu tô curtindo Uma decisão madura Tipo, namorar? É, namorar Com vocês, meu verdadeiro amor Meu príncipe Meu sonho ganhou vida Então, você acha que ela serve pra mim? Ah sim, ela é super divertida e você é o maior chato Ela te completa E aí, mas tudo vai ficar bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here but you're not Cause the dreams bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones in a day Toast to the ones that we lost on the way Cause the dreams bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back your O que importa é estar com quem você ama E com aqueles que amam você Bring back memories bring back your There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred Was too powerful to stop And my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you And you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday Escolher a pessoa com quem você quer dividir sua vida É uma das decisões mais importantes que Qualquer um pode fazer Sempre Nós dois sabemos o que é isso Nós começamos a nos encontrar Muito E nós Nós apaixonamos Foi assim mesmo E nós resolvemos nos casar O que quer dizer que eu estou Noiva Eu estou noiva e vou me casar O que quer dizer que eu estou noiva e vou me casar O que quer dizer que eu estou noiva e vou me casar Baby, eu estou noiva e vou me casar Barefoot on the grass Well, listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath That you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love Que bom que foi um final feliz I thought love was only true in fairy tales Meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seems Disappointment Haunted all my dreams And then I saw her face And I'm a believer And not a trace Of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos